Cadê os Jogos Olímpicos do Rio, pessoal? É, isso aqui é o Júnior do canal Cicero Gamer e queria falar pra vocês algumas notícias sobre os Jogos Olímpicos do Rio, o videogame, o jogo. Pois é, pessoal, todos nós sabemos que tem um jogo Mario e Sonic, né? O jogo é Mario e Sonic and the Olympic Games. Já é considerado uma série de sucesso, lançado desde 2007, aproveitando os Jogos Olímpicos de Pequim, na China. O jogo coloca os dois mascotes e seus amigos na disputa por medalhas e diversas provas e modalidades. Geralmente são lançados em plataformas da Nintendo, como Wii, Wii U, DS, 3DS e por aí vai. Cada Olimpíada de inverno ou de verão ganha uma edição própria de Mario e Sonic and the Olympic Games, até mesmo a do Rio de Janeiro 2016. Personagens como Luigi, M-Hole, Dr. Igman, Tails, Princesa Peach, Bosa e outros também estão presentes. Agora, fala sério, né, meus amiguinhos? Cadê as Olimpíadas que tanto me faz lembrar a infância do PS1, pessoal, que é a gente, né? Eu acabava com os botões do controle dos donos de locadoras e dizia, ei, pivete, peraí, menos força. Eu esfregava forte pra poder gerar um power pra ganhar na natação e na corrida. Cara, que massa. Bons tempos. Os jogos foram lançados até Londres, mas aqui no meu país, quando finalmente chegar as Olimpíadas, não tem os jogos olímpicos pra PS4 e Xbox One. É como eu digo, pessoal, o jogo pode ser legal, marcante, mas se não der uma boa margem de lucro para as empresas, eles não estão nem aí pro seu gosto. Se você é fã, se você gosta do jogo, é o mundo business, pessoal. Vocês que defendem uma marca, que brigam com palavras de baixo calão nas redes sociais, que tem um gosto diferente do seu, gente, para com isso, pessoal. Já venho falando isso no meu canal há muito tempo. E deixo aqui meu relato, que inocentemente pensei que iria lançar o Olympic Games Real 2016, olha eu falando que nem gringo. Mas é assim, né, pessoal? Infelizmente, o Rio ficou de fora dos games, dos jogos olímpicos, sabendo que a grande maioria não curte, né? Porque só tem esse motivo, penso eu. Porque um jogo que é lançado de 4 em 4 anos, um jogo que tem gente que ainda fala mal, quando tem uma coisa diferente, falam mal. Quando tem uma coisa igual, tipo Assassin's Creed, falam mal também. A galera gamer tá muito ácida nos últimos anos, infelizmente é isso aí o que tem, né, pessoal? Queria muito lembrar a minha infância e também jogar os Jogos Olímpicos do Rio, podia guardar até de recordação o jogo, né? Olha, eu tenho um jogo no tempo que as Olimpíadas foram aqui no Brasil, porque fala sério, outra Olimpíada aqui no Brasil, eu acho que eu chegar aos meus 70 anos de idade, infelizmente não vai ter, né? Mas é isso aí, pessoal, queria a opinião de vocês, infelizmente não vai ter. Quem quiser se contentar com o Sonic e Mario, é um jogo bem, né, competente, legal, mas quem quer uma coisa mais realista, uma pegada mais realista e que gosta de gráficos, porque a de Londres eu particularmente achei bastante interessante. Infelizmente não chegou ao Brasil, não vai ter, provavelmente, porque já começou as Olimpíadas há alguns dias e é isso aí, pessoal. Queria a opinião de vocês, quem é que gosta de Olympic Games ou acha que é um jogo irrelevante, queria a opinião de vocês, respeito a opinião de todos. Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer, quem gostou curte, comenta, compartilha, abraço pra todos vocês, valeu, galera! A barnau mudou até 1,90m. A barnau mudou até 1,90m.